A hora que eu estava chegando em casa, perto das três horas, recebi uma notícia do funcionário da igreja, um dos nossos colaboradores Pastor, corre aqui! Um rapaz entrou, violou o templo e está quebrando tudo aqui Quando eu cheguei, a polícia já estava, os irmãos que são da força policial deram todo o apoio, o pessoal de segurança da igreja Mas um rapaz muito alterado, visivelmente tomado por efeitos de drogas e uma série de coisas Além da questão espiritual, ele arrebentou aquela porta, passou correndo, ao descer a escada quis passar pela báscula Quebrou uma báscula com a cabeça e cortou-se, escapou da báscula, desceu Foi no anexo 1, na igrejinha, onde nós fazíamos o círculo de oração E quebrou a porta do templo, ali embaixo, com a cabeça Algo assim, não dá para explicar o que aconteceu E quem estava aqui, irmã Angélica, Wilson, o pessoal não tinha o que fazer Nós chegamos, os irmãos chegaram, nós percebemos a guerra, a questão espiritual Quando eu cheguei, ele estava em uma poça de sangue, muito machucado, muito machucado E nós começamos a lembrar, do que Deus já está fazendo E quando Deus se levanta para agir, por certo, reações também acontecem Reações E nós estávamos em oração, continuamos em oração E nada vai parar essa igreja O nome do rapaz é Lucas Ele mora aqui em cima E eu creio que Jesus pode libertar o Lucas Ele agora está hospitalizado com um rasgo enorme no pescoço Muito sangue perdido Mas eu creio que Jesus pode fazer aquele rapaz ser um vaso novo, escolhido, de valor E nós vamos convocar a igreja agora para a gente fazer um clamor Por ele, pela cidade, pela igreja Porque nada vai parar essa obra A porta que Deus abre Ninguém poderá fechar E nós estamos com a certeza no nosso coração De que o Senhor dos Exércitos está conosco Que o Deus de Jacó é o nosso refúgio